Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje, Saverona pra vocês, direto do Rio de Janeiro. Tamo aí no VoxFest e os parceiros veio na rodagem, moça, satisfação total, meu parceiro. Pô, tudo meu. Tranquilo? Valeu. Chegaram hoje? Eu cheguei ontem aqui e já encontrei com o parceiro da Alta Saverona lá. Aí, rapaziada. Aí já tô com uma ideia há anos aí, desde a primeira vez que a gente se encontrou no BGT do ano passado, agora a gente tá aí junto aí. Primeira vez aqui, né? Primeira vez no Speed. Pô, é muito maneiro, mano. É isso aí. Rodagem tranquila? Tranquilaço. Pra quem vem do Rio pra cá, pra São Paulo, sabe que as rodovias aqui é boas pra caramba, mano. A gente se amarra vindo pra cá. É isso aí. Qualquer lugar de São Paulo a gente curte aí chegar. E fazendo história, né, bichão? Pô, com certeza. A quantidade adesiva dos dois anos que eu já participei. Que legal, rapaziada. Olha aí, ó. Bichão roda mesmo. Isso que eu falei o de hoje ainda. Olha aí, ó. Mas tem bastante rodagem aí, velho. Que legal. Mas antes de começar a história, essa presente pra galera? Pô, meu nome é Pablo, mas muita gente conhece como Magno, como eu já conheço o meu carro aí. Galera do Rio lá, Fortaleza, sabe que eu faço uma loucura com esse carro. Esse carro não é só à disposição. Eu trabalho com carro. Eu carrego um food truck lá atrás também, vendendo hambúrguer lá nos eventos lá do Rio. Fora o meu ponto que eu tenho lá. Mas, assim, quem é aqui de São Paulo, alguns conhecem também, mas sabem que esse carro aqui é pra relação também. Minha ideia é aposentar um pouco ela já ano que vem aí, porque já tá dando pena. Mas a ideia, assim, ainda é carro pra trabalho ainda. Quanto tempo com ela? É minha desde 2014. É meu único carro. É, rapaziada. Aqui tem projetos. Já tem vários temas, né? Tem. Que legal, mano. Que legal. Então ela é 2014? É, ela é 14 e 15, mas tem desde o final de 2014. Sim. Mas, olha, tem bastante detalhezinho que vocês vão ver nessa e acaba vendo aquela também. A minha já foi quase igual aquela, praticamente igual aquela. Só que se vocês olharem naquela ali, vocês vão ver a diferença nessa. Como o para-choque, saia lateral. Sim, olha lá, rapaziada, a diferença. Tem fora temática, os bancos internos que eu botei banco concha. Tem bastante detalhezinho. Então vamos começar aqui pela frente do carro. O que você aprontou aqui? Conta pra aqui. Aqui eu botei a grade da Savero Cross, naquela colmeia. Sim. Botei projetor no farol. A grade é plug play? É. Igual o para-choque, mesma coisa. Sim, a furação já bate. Já bate. Aí botei os projetor no farol, dei uma escurecida nas lentes do farol também. Feito em casa? Não, eu levei no parceiro lá do Rio, da Woodside. Aí deu uma parceirada lá, ficou top. Sim. Uma máscara negra no farol todo. E aqui você colocou uma película por cima? É pintura. É pintura também. Não foi película não. Aí você pintou e invernizou. Isso. E igual nos milhas de baixo também. A iluminação ficou tranquila? Ficou, mano. Projetor pega bem, né? Pega bem. Fica legal. E muda literalmente, só você ver a diferença, né, cara? É verdade. Tem uma alizinha, ó. Uma do lado da outra dá pra ver a diferença. Fica bem agressiva, cara. Aqui o aplica é dela mesmo, do para-choque, né? Tá falando de baixo? Não, aqui. Ah. Dos milhas. Aqui já é dela mesmo. Você só mandou pro Black Piano. É, isso aí. Botei o Black Piano, aí botei esse lipezinho embaixo, né? Esse é o Universal, né? É o Universal. Com minha sorte, achei no Mercado Livre com esse... Com essa linha branca, né? Que já combina com a linha do carro, né? É isso aí, já fica legal. Legal. Eu não tinha visto, mano, que tinha com linha branca. Você, no Mercado Livre, cara, acha de várias cores. É vermelha, né? Tem vermelha, verde. Já vi outras cores também. Mas essa branquinha aí ficou legal. Que top. Sem joar, é só pintar de preto. Já era. Não, mas ficou legal, né? E parece que o carro tá mais baixo. Exatamente. Exatamente. Aí fica maneiro. Roda, pneu e suspensão. O que você aprontou aqui? Caraca. O modelo da roda... Vamos nessa tigreira, acho que vai ficar melhor pra mostrar. Essa roda aqui, mano... O modelo, muita gente já conhece já ultimamente, né? Mas o modelo exato, eu não sei dizer. Mas tu acha fácil hoje em dia. Na época que eu comprei, não achava. Já tô com ela há seis meses. Aí eu botei pneu 1.940 da Liglomb. Sim. É um pneu que eu gostei. Eu usava já bom, igual o do parceiro que tá usando aqui. Mas os dois pneus são muito bons. Liglomb é bom e tá com preço acessível, né? É, pô. Tá um preço muito bom. E se vocês olharem também, eu botei... Não, já tem já nessa época da Savino, mas disco traseiro. A galera vai ver ali. Olha lá, rapaz. Mas eu botei disco. É pisado e perfurado. Ela já veio ou você colocou? Não, ela já veio. A partir do ano 14, 15 pra cá, vem com disco na traseira. Já o do meu parceiro aqui, que é só ano 14, já não tem disco na traseira. Já não tem. É assim, tem as diferenças de em diante. Era opcional, né? Não, é a do disco? Isso. Não, já vinha já no carro, já. Entendi. Não precisava nem... E aqui você só perfurou? Só perfurei e frisei. Aí eu botei na dianteira e traseira. E outra, assim, olhando, assim, aspectamente, funcionalmente, fica mais bonito, né? Fica, fica. Mas funciona também, mano. É, ventila bem, rapaziada. Então ela tá lá 8,5? É, 8,5 e offset 20. Não precisou fazer offset pra entrar. Só jogou. Só vira vida, filha. Tu joga qualquer roda aí pra que encaixe. A única coisa que chora é o aplique, né? Pô, mano. Mas tá de boa. Ah, olha aqui, mano. Eu troquei o pneu essa semana traseira aqui, cachorra. Aqui você não colou de volta. Nada. Tá como original ainda. Tá como original. Só tu dá um cortezinho aqui no esparalama e fica zero. É que aquela rebarba, né? Isso. Aquela rebarba. O portão ali tá zero. Na frente, corte, alguma coisa que você fez pra chegar nessa altura? Longarina só. Eu não levantei o motor, só botei uma proteção de chapa no motor. Sim. Mas tem que fazer longarina e pra quem conhece saveiro e gol também, se não me engano, tem que retrabalhar o semieixo. É, tem que fazer também. Mas tem que entrar lá porque senão fica vibração. Fica vibração, principalmente nas curvas, né? Isso aí. Fica até incomodando, né? Então só isso de trampo vai chegar nessa altura. Isso aí. Só isso aí. E a lateral? Essa lateral é universal da TG Poly. Ela sai que acho que é difícil de achar desse tamanho. Ela é universal? É universal. Aí eu pintei em branco, peguei a ideia de uns amigos lá do sul que mandaram bem. Tem um parceiro aqui de São Paulo também. Que legal. Aí deram a ideia e ficou maneiro também o carro. Não precisou cortar? Não. Ela coube certinho? Não. Coube certinho. Só tem aquele acabamentozinho final preto lá. Aí só colar ali e tá certo. Que legal. E foi, parece que foi feito pro carro. Mano, parece mesmo. Parece que é o original. Parece, mas o carro fica bem mais baixo. Bem mais baixo pra dar lá. Entendeu? Vou pegar aqui de longe, ó. Pra você ver a referência, ó. Olha que legal. E esse tema, bichão? De onde você tirou a ideia? Cara, tirei na gringa também. A ideia de lá... Cara, eu fiquei uns dias sem dormir porque eu achei que não ia dar muito certo, mas o carro já tá aí. Então o primeiro tema? Primeira temática. Pra quem já me conhece, se você ver lá no Parabrisa, eu participei desse carro com o primeiro temática. Com essa temática aí, no primeiro Volkswagen Fest pra mim, né? No Volkswagen Fest 8. Isso foi em 2020, antes da pandemia. Isso foi em fevereiro. Foi no West Wine, né? Lá no Parque Aquático. Isso, isso aí. Aí foi lá, primeiro é o evento e tá aí até hoje. Pode passar, gente. Fica à vontade. E tá aí até hoje o carro, mano. Mas eu assim, a ideia é mudar, mas cara, quase que cada vez que você continua com o carro... Virou referência, né? Virou, mano. Já é a marca do carro. Já quase que virou pintura já dela. Exatamente. Ficou lindo, mano. Assim, que carro que você viu lá na gringa pra pegar a referência? Cara, eu não vi igual. Eu vi algumas cores com essa temática lateral. Porque no meio é uma faixa normal, mas na lateral que chama mais atenção. A ideia era como se tivesse um carro que tivesse uma faixa meio que pintada, né? Entendi. Aí eu passei com um parceiro meu que fez a arte. Pode passar, fica à vontade. Porque ele fez a arte e ficou legal, mano. Ah, ficou lindo, ficou lindo. Aí a cor, né? Da... Do material, do envelopamento também é muito top. Sim. Aí ficou muito legal. E como não chegou nos 50%, não precisou mexer no documento, certo? Nada. De boa. De boa. Não preciso botar fantasia. Nada, rapaziada. Aí eu só aclimentei, né? Botei umas marquinhas de... Como fosse de patrocínio. Isso. Para ficar muito em vão, né? É, porque imagina, só o azul e laranja. Sim. É ficar... Tu vai lá montando o carro. Igual o Nish Plus Speed, né? Exato. Não, ficou lindo. A referência também é isso. É o jogo. Você vai... É quem jogou gosta, né, cara? Não tem jeito. Claro, pô. Eu já fiz no Buffon também, né, rapaz? Eu já fiz um tema nele. Gostei. Mas aqui ficou surreal. E quando... Pode passar. Fica à vontade. Fica à vontade. Alô. Traseirinha aqui, lanterna, caçamba, tem som. O que você mudou aqui? Sabe, o dono sabe eu tenho, mas como eu falei, meu carro é de trabalho, né? Sim. Deixa eu pegar a chave. Boa, a chave está contigo? Dorado. A chave. A chave. Vamos lá, rapaz. Mas é lindo, né? Carril muito bem montado. E direto do rio na rodagem, rapaz. Lá do rio, vocês são da onde? Eu sou de Pedra de Guaratiba, mas tudo local próximo. De Recreio, Barra da Tijuca. É mais ali, é, centro mesmo do rio, né? É mais litoral, a gente é mais praeiro lá. Que da hora. É um lugar maneiro, mano. Que da hora. Um dia ainda cola, nunca fui no rio. Pô, vai. Se quiser, é só falar que a gente dá uma recepção lá pra você. Não vai parar a bagunça, porque tem som. Tá na rodagem, né? Tá na rodagem. O lugar do rio tem que trazer esteve. Tem tudo, mas olha o somzinho lá atrás, ó. Então, vamos falar de som. O que você tem aqui? Aqui eu tenho um áudio de 12 polegadas. Eu não lembro agora de potência, mas eles batem muito bem, né? Em grave. E lá dentro tá o multimídia da Pioneer com o alto-falante da Hatch. Aqui sem corneta? Não, sem corneta nenhuma. O meu é mais som ambiente pra grave. Entendi. Não tem nada a questão de ser alto. Eu gosto mais de um gravezinho. Que legal. Aí é mais isso. E essa caixa de som, ali na lateral, tem uma tomada. Aí eu posso tirar a tomada e jogar essa caixa atrás dos dois bancos. Porque essa cabine é estendida. Eu boto lá, aí o som pode ser tudo lá dentro também. E aí você usa mesmo o carro. Aí eu uso o carro pra trampo. Que da hora, mano. É isso aí. Então, vamos mostrar a internet da bichona? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vai desse lado aí. Linda, né, rapaziada? Projetinho insano. Senta aí. A cereja do bolo. Olha isso. É o esbanco aí, ó. Esse aqui é sonho de consumo. Eu nunca conheci essa marca. Pra quem... A minha esposa sabe dizer melhor. Que eu não sou muito bom em falar em línguas estrangeiras. Mas tá aí, ó. Essa marca é muito top, mano. Eu dei uma pesquisada a fundo aí. É difícil achar hoje em dia no Brasil. Alguns carros tem, mas acho que é difícil achar. Aí achei um amigo lá no Rio. Pertubei ele pra me vender esses bancos. Porque já era... Era no Gol. Sim. E era só plug and play e encaixar aqui. Aí consegui esses bancos. Troquei volante. Botei multimídia. Tem essa manopla bem rara agora da Porn. Na época que eu comprei. Ficou maneiro até hoje. Agora ele tá lá na Gringa. Tá na Gringa. Aí tá essa manopla aí até hoje também. Que legal. Ainda tem umas mudanças futuras aí. Botar um Black Piano no terra e tudo mais. É, pra finalizar tudo ao Black, né? Isso aí. Olha, ó. Mas os bancos, rapaz. Olha isso aqui, ó. É. Isso porque aquela caixa de som que eu mostrei lá. Ela vai aqui atrás certinho. Aí fica maneiro. Quando levanta o banco, fica aquela caixana grandona aqui com os dois. E cabe certinho, né? Certinho. Foi medida pra isso. Suspensão ar tá onde? Tá tudo embaixo do banco. Tá tudo aqui. O bloco, o compressor e o cilindro embaixo do carro. Que kit é esse que você adquiriu? Cara, é uma mistura. Tem HKI da Minto. É, HKI do compressor. Tem umas partes que foi feita pela Concept. É, amortecedor. Tijuninho. O maco. Isso aí. Tem bolsa e sensor de posição. Pode ver, tem o controle dele que tá aí, ó. Sim, ó. Aí, ó, rapaziada. Concept, né? O meu carro também, os dois gols que foram montados lá, não tem o que falar do Tijuninho. Não, aí o carro tá aí até hoje, mano. O carro tá aí, mas agora o ritmo é lá no Rio, cresceu também essa área de suspensão ar. Então, eu faço revisão, eu fiz parceiro lá de Campo Grande, lá de Germano e Custo. É porque fazer em seis, seis meses aqui em Sampa é doido, né? Pô, tá maluco, vir pro Rio não dá não, filho. Não dá, não dá. Mas hoje em dia, graças a Deus, o Rio lá também tá vindo já referência e muita gente lá que trabalha muito bem com suspensão ar. Aí, agora lá tá ficando legal. Quanto tempo já tá na ar? Desde 2018. Sem novidade. É, a gente tem que fazer, tem, às vezes, algum acontece, porque às vezes você relaxa, mas... Você roda muito, né? Roda, ainda trabalho com o carro, mas assim, o negócio é manter a revisão, gente. Exatamente. Manter a revisão, mas eu vejo que, assim, me ajuda em bastante coisa, não é só estética, não. Trabalho, carrega peso, quando eu vou carregar a moto, eu só arrei a traseira, pô, a moto subir. Até moto, rapazada. Pô. Pra você ver, um kit bem montado, não tem dor de cabeça. Não tem, mano. É maneiro. E tem o motor ainda também, ó. Vamos lá mostrar. Se quiser, tem. Rico em detalhes, hein, rapazada. Ó, segue lá, G5, G6, os caras são brabos também. Não tem muito detalhe, não. Mas filtro KN com intake. Ela é equipe com o motor aqui, é o A711? É. O A711, ponto 6. Uma tensão tranquila, né? É, tranquilaço. Aqui de preparação só tem o intake mesmo. É, só o intake. O carro nunca teve GNV, então tá aí até hoje. Sim. Motorzinho é bom, é guerreiro. É igual a faça. Como você pegou de zé, você conhece o carro todinho, né? É. Tem que falar. Mas se você deixar esse capô aberto e o pessoal vê isso aqui, já pensa que tem maldade. Tem maldade. Tem nada demais. E fora o escapamento que vem lá atrás. Vai vir uma turbininha? Não, vamos com a turbininha, pô. Ah, mas quando eu aposentar ela ano que vem, quem sabe, né? Vai virar só para o rolê. É isso aí. É isso aí. Lindo, rapaz. Quer mandar um salve, agradecimento para a rapaziada? Ah, agradecer a galera aqui da VoxFest, né? Principalmente você também que tá gravando o canal aí. Prazer também, porque toda vez que eu vejo esse golfe aqui, parece que eles quase se tampa junto. Puga, né, mano? Sem combinar nada. Eles mal se conhecem. Agora tá se conhecendo melhor. Mas prazer aí conhecer. Satisfação. E a galera do Rio, né, cara? Que a galera do Rio também agora tá começando a fazer referência aqui em alguns eventos também, porque é difícil, né? Exatamente. Mas a galera do Rio lá tá representando. Vamos marcar. Quero conhecer o Rio. Claro, pô. Será bem-vindo a gente mostrar as nossas praias lá que a galera vai pirar. Que da hora. Satisfação. Quer deixar o Insta? Ah, Magno Garage. Segue lá, tudo sobre projeto, evento, rolê. Tá na página do Bravo, certo? Valeu, mano. Torceiro, satisfação total. Todo meu. Parabéns pela sua humildade, pelo seu sonho realizado. Qualquer dúvida, rapaz, tá bem? Pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.